O que eu tô? Eu não sei pra Oncobor, não consigo viver sem aquela mulher, o meu grande amor Foi aí que eu errei, misturei filha com paixão Levei o pé na bunda, tô aqui jogado, deitado no chão Já caí, já levantei, de tanto virar o caneco Tô numa judieira, vou quebrar mais uma em outro boteco A Oncocô pra Oncocô, Oncocô e vivi demais A Oncocô pra Oncocô, Oncocô fui, vivi demais A Oncocô pra Oncocô, Oncocô fui, vivi demais A Oncocô pra Oncocô, Oncocô fui, vivi demais Mandei pra dentro a pinga com limão Subiu pra cabeça, mexeu com a paixão E agora não sei o que eu vou fazer com o meu coração E o mundo roubou, eu não sei, Oncocô, não quero mais chorar Eu não sei, trocou, vou, não consigo viver sem aquela mulher, o meu grande amor Foi aí que eu errei, misturei pinga com paixão Levei o pé na bunda, tô aqui jogado, deitado no chão Já caí, já levantei, de tanto virar o caneco Tô numa judieira, vou quebrar mais uma em outro boteco A Oncocô pra Oncocô, Oncocô e vivi demais A Oncocô pra Oncocô, Oncocô Eu fui, vivi demais A Oncocô